Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo Que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Quando vem um sonho Venha à tona, todo o amor que está por dentro. Chamo por teu nome em transmissão de pensamento. Longe a sua casa, vejo a luz do quarto acesa. Não tem nada quando vaza que segure essa represa. Sensível demais, eu sou alguém que chora. Por qualquer lembrança de nós dois, sensível demais. Você me deixou e agora, como dominar as emoções? RARE, RARON, 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 Sensível demais. Eu sou um alguém que chora, por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Eu sou um alguém que chora, por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Legenda por Sônia Ruberti